A arquitetura de Niemeyer não aceitava regras. O traço leve do artista é uma das características principais da obra que mais marcou o Estado brasileiro, a cidade de Brasília. Quem for a Brasília pode não gostar dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. A frase de Oscar Niemeyer descreve a capital que nasceu do sonho do presidente Juscelino Kubitschek. A Praça dos Três Poderes, o grande espaço cívico, é exemplo de como Niemeyer deu forma ao Estado brasileiro. De um lado, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, logo à frente, o Supremo Tribunal Federal e bem próximo, o Congresso Nacional, uma arquitetura modernista que concretizou o projeto de JK. Juscelino era um homem moderno, identificado com o modernismo de Niemeyer. Niemeyer não aceitou fazer o projeto da cidade, sugeriu um concurso internacional do qual foi vencedor o Lúcio Costa. Essa parceria surge a partir do patrocínio de Juscelino Kubitschek, que estava empenhado em fazer uma cidade moderna, uma cidade de repercussão mundial. Resultado, nós hoje temos o privilégio de usufruir aqui em Brasília. Essa coleção de obras-primas produzidas pelo Niemeyer, Brasília hoje é o maior centro, o concentrador de obras de Niemeyer no mundo inteiro. Brasília é o maior legado de Niemeyer, que revolucionou a arquitetura moderna. Aqui, no meio do cerrado, há mais de 50 anos, o traçado do arquiteto ganhou formas e conquistou o mundo. Na França, ele é contratado para projetar a sede do Partido Comunista francês. Ele foi chamado para projetar a sede do jornal Limanité, que era o jornal de esquerda. E de lá, ele atravessa o Mediterrâneo e vai projetar a Universidade de Constantino, na Argélia. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, conhecida como a Igrejinha da 308 Sul, tem o formato de chapéu de freira e foi a primeira obra em alvenaria de Niemeyer, em Brasília. As obras de Oscar Niemeyer não estão apenas em Brasília, mas em todo o país. Belo Horizonte tem o Conjunto da Pampulha, a primeira parceria entre JK e Niemeyer. Em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, um museu de arte contemporânea encanta, pelo formato que lembra um disco voador. Como em todos os traçados, uma arquitetura impactante, de uma artista que atuou até os momentos finais. A última obra dele em Brasília foi a Torre de TV Digital, inaugurada este ano. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer está a caminho da base aérea de Brasília e de lá vai ser transportado para o Rio de Janeiro, onde vai ser velado no Palácio da Cidade durante a noite. O sepultamento do arquiteto está previsto para amanhã à tarde no cemitério São João Batista.